É o pau, é a pedra, é o fim do caminho, é o resto de todo, é o povo sozinho, é o campo de vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o lance, é o sol, é a pedra do pão, é a madeira, 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 é a madeira de vento, é o céu, é o estéreo profundo, é o que eu não quero, é o vento, é o fim da madeira, é a viga, é o fã, é a festa, a comida, é a chuva, chuva, é o barco, nessa riqueira, é a nas águas de março, é o fim da canceira, é o pé, é o chão, é a marcha e estradeira, Passarinho na mão, pedra de atiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É um pedaço de pão, é o fundo do poço É o fim do caminho, no posto desgosto É um tom sozinho, é o estreito É uma ponte, é uma ponte É um ponte, é um ponte É um peixe, é um gesto É uma prata brilhante, é a luz da minha É o tijolo chegando, é a minha É um dia, é o fundo do cara É a gama faticada, o estilhaço na estrada É o projeto da paz, é o corpo na cama É o carro enguiçado, é a luna, é a lama É o ponte, é um ponte, é um sal É uma rama, é um ponte É uma luz da manhã São as águas de raço Fechando o verão É a promessa de vida É um ponte, é um ponte, é um ponte É o dia, é um ponte, é um ponte É o resto, é o povo sozinho É o vaso, é uma ponte É o salão, é o meu horizonte É uma perfeição São as águas de março fechando o verão E a promessa de vida no teu coração Qual é pra mim? Que o resto? Ovo, ovo, ovo Águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É a promessa de vida no teu coração É a promessa de vida no teu coração Obrigado.